é essa para atrair os peixes e aí você usa os olhos de águia tá vendo os peixes aparece e você pega seu cavalo e vai para cima deles e aí Conta tanto para animais abatidos, para ser mais fácil, aí você pute a vara de novo, guarda ela, pega o cavalo, vai para cima de novo. Animais atropelados, você continua fazendo até você atingir os 20 animais, valeu! Animais atropelados